Olá, salve, salve, bom final de tarde e início de noite. Pratique e nos acompanhe pelo sinal digital da TVE ou pelo nosso site. E o Estação Cultura desta quarta-feira, dia dos povos indígenas, está começando com destaques da programação cultural passando pelos palcos e ruas do Estado. No programa de hoje, a gente conversa sobre o show que a banda Amigos Leais faz em homenagem ao músico e compositor Luiz Wagner e ouve músicas do guitareiro com o Marcelo Salgueiro. Também conversamos sobre a terceira edição do Ronk Festival de Fanfarras, que toma as ruas de Porto Alegre neste final de semana. E o projeto Cabarés do Sul do Mundo segue apresentando espetáculos no Zona Cultural, entre eles o Cabaré do Amor Rasgado, nosso outro assunto deste programa. Começamos falando sobre música. Grupos de sopros e percussões do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais estão chegando em Porto Alegre para participar do Festival de Fanfarras Ronkipoa, que começa amanhã. Amanhã é a tradição da música de rua ativista, celebrando arte e música, já na sua terceira edição. O Vinícius Ávila e o JP Spir... Siliprande. Siliprande estão aqui comigo para a gente conversar justamente sobre isso. Sejam bem-vindos, meninos. Bom, terceira edição, mas para quem ainda não conhece uma fanfarra, como é que uma fanfarra se constitui, esse grupo que sai às ruas sem necessidade de estar plugado em nada, mas como acontece isso? Vamos fazer essa aí. Boa tarde, Damien, se valeu pelo espaço, obrigado por receber a gente aqui no Festival. As fanfarras é um termo novo, na verdade. Muita gente confunde com essa questão dos blocos de carnaval, dos blocos menores de carnaval, mas, na verdade, é justamente o que você trouxe. Acho que a característica maior é que nada é plugado, não tem nenhum instrumento plugado no amplificador. São todos os instrumentos de sopro e percussão, e aí todas as possibilidades que se pode fazer a partir disso. Isso que se constitui é um termo fanfarra. Todas as configurações que se pode fazer entre instrumentos de sopro e instrumentos de percussão. Nessa terceira edição do Ronk, o Ronk também tem essa tradição de ser um... Como é um festival independente, ele também tem a coisa da autogestão e do apoio das pessoas que participam ou que gostam, que querem ver o festival acontecer. Então, ele também teve um financiamento. E vocês, organizando aqui em Porto Alegre, também estão conversando e em contato com pessoas que organizam as fanfarras e o Ronk em outros lugares do Brasil. E, por isso, muitos grupos vêm a Porto Alegre nessa edição. Isso? Isso. O Festival Tempo Mão Característica é ser um festival produzido por agentes culturais que se propõem a dedicar o tempo a estar produzindo, sem um edital aprovado ou alguma coisa assim, ou grandes patrocínios. A gente fez um evento da Imperadores com as fanfarras para captar uma parte do valor para poder custear algumas coisas do evento. No dia 1º de abril, a gente fez uma Cassi Ronk, no qual a gente botou mil pessoas lá na Imperadores. E também a gente está com financiamento coletivo, que estamos já quase batendo a meta para a gente conseguir fazer o festival. Aproxima um pouquinho, mas o microfone só... Então, assim, as fanfarras que vêm de fora, elas custeiam as próprias passagens. Alguma parte de espaço a gente consegue custear com os valores que a gente consegue levantar. Mas, claro, a gente ainda está longe de ter, vamos dizer assim, o festival todo custeado. Vamos dizer assim. Bom, e dessas fanfarras que estarão aqui, fanfarras de vários estados, as fanfarras têm características diferentes. Como a gente falou, pode ser instrumentos de sopro e percussão, mas podem ser das mais variadas configurações e não só isso, também os mais variados repertórios também. Exatamente. Essa coisa dos gêneros musicais tem um espaço muito grande para a criatividade nesse espaço. É muito legal você ir num ronk e ver uma fanfarra que só toca metal, por exemplo. Isso acontece. Esse ano não vai vir para cá, mas, por exemplo, tem uma fanfarra de BH que se chama Terno Dominga. Eles estão vindo trazendo o Mangue Beach, dessa fusão com o Maracatu, do Nordeste, com essa galera lá de Minas Gerais. E esse é o gênero musical que eles tocam. Tem uma fanfarra de Floripa que é a Descarregue, de Skyregue. Eles tocam só Skyregue. Então, é isso, tem uns recortes que você pode fazer. Uma fanfarra só de meninas que toca Beyoncé. Uma fanfarra só de meninas que toca Beyoncé, que se chama Bloco 1C. É um pessoal muito criativo. E é isso, é também tirar um pouco desse lugar dos repertórios muito comuns nos carnavais, de marchinhas, de axés, essa coisa um pouco mais normal que você ouve. Na fanfarra você tem essa abertura para você poder trazer uma coisa mais diferente para o repertório. E na ideia do ativismo social a partir da cultura, vocês também estão levando para lugares descentralizados e também estabelecendo relações com essas comunidades. Eu queria que falasse um pouco desses espaços onde o Honk vai estar ocupando os espaços públicos da cidade, e esses espaços públicos, inclusive, descentralizados da cidade de Porto Alegre. Isso, na quinta-feira começa a roda de conversa, mais focada para os integrantes terem um momento de conversa entre si. Na sexta-feira a gente tem uma abertura na Praça da Matriz a partir das 14 horas, onde as 20 fanfaz vão se apresentar. No sábado a gente tem três atividades descentralizadas, na Vila Planetário, no Morro da Cruz e na Ilha do Pavão. E no domingo a gente faz um cortejo que inicia ali no Aréu da Baronesa, o berço do Sama em Porto Alegre. E é interessante falar que, desde o primeiro Honk que a gente fez aqui em 2019, se estabeleceu uma relação de integrantes das fanfarras em estarem trabalhando voluntariamente na ONG Mistura I, que fica ali na Planetário, e dentro dessas atividades que a gente foi desempenhando hoje em dia, tem aulas de trompete, aulas de trombone, e o evento será na Casa da Descentralização da Cultura, um espaço mantido pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre, que fica bem ao lado da ONG. E a ideia é que a gente, ao longo do tempo, consiga levar essas atividades para outros locais, que seriam, nesse caso, a Ilha do Pavão, que já está sendo feito um trabalho com a sessão de moradores lá, o pessoal da Mistura I, e agora no Morro da Cruz, através da Negra Jaque, do Galpão Cultural do Hip Hop. Bom, então, várias intersecções com a cidade, o Honk tomando conta de 20 até o dia 23, vários espaços públicos e maiores informações no arroba ronkpoa. E lembrando que tem dois convidados, além das fanfarras, que é o Maracatu Trovão e o Labrasa Luneira, que é um grupo de candombe que vai estar fazendo apresentações também aqui pela cidade. Gurus, obrigado pela presença de vocês aí, parabéns pelo projeto aí e até a próxima, certo? Muito obrigado. Muito obrigado, querido, valeu. Bom, e a gente fala sobre música, a gente falou sobre música, a gente segue agora escutando música com o Marcelo Salgueiro, que se apresenta amanhã no Espaço Cultural 512, juntamente com a banda Amigos Leais, e uma homenagem ao cantor, compositor, instrumentista, mestre, arranjador, tudo que possa pensar que envolve música tem a ver com essa pessoa, que é o Luiz Wagner. Mas sobre isso a gente conversa na sequência e a gente ouve música agora. Salve. Salve, mestre Luiz Wagner. Salve, mestre Luiz Wagner. Não é a idade, é a eternidade Não é a idade, é a eternidade Quem recebe o dom Pra quem recebe o dom O dom Quem recebe o dom de tocar Tocar a alma do povo Sabe que o velho existe Pra ser a raiz do novo Sete notas combinadas Sete acordes diferentes E são capazes de dar rumo Alegria, consciência A muita gente E sete notas combinadas Sete acordes diferentes E são capazes de dar rumo Alegria, consciência Daí vem a obrigação De se antenar Meu irmão Daí vem a obrigação De se antenar Meu amor Estar vivo Estar vivo Estar vivo Tem que saber Tem que saber remar Em tempos de mar Pra viu Remar Remar E quanto mais o tempo passa Definindo a trajetória Construindo na memória A história de uma raça E quanto mais o tempo passa Definindo a trajetória Construindo na memória A história de uma raça Nos caminhos dessa estrada De vitrines Madrugadas Quanto mais o tempo passa Me sinto pedra Que não lasca Muito bem No segundo bloco Tem mais música Com Marcelo Salgueiro E a gente conversa Sobre o show que acontece amanhã Com os amigos Leais em homenagem A Luiz Wagner Um dos novos locais De cultura de Porto Alegre A zona cultural Que fica no centro histórico Está com programação intensa E de vez em quando Gratuita Como os shows Como as apresentações Que vão acontecer De amanhã A sexta-feira Amanhã e sexta-feira Amanhã e sexta-feira Amanhã e sexta-feira E sábado e domingo Amanhã e sexta-feira Sábado e domingo O Cabaré do Amor Rasgado Da Companhia Rústica Que marcam a estreia Deste espetáculo A atriz Juliana Que está aqui Comigo E vai contar um pouco Do clima Deste cabaré Deste espaço também Que é um espaço Gerenciado por artistas Mas vamos falar sobre Este espetáculo Especificamente Que está estreando Tudo bem? Tudo bom Domício Obrigada por me receber Aqui Então O Cabaré do Amor Rasgado Faz parte de um projeto Chamado Cabarés do Sul do Mundo Que está acontecendo Com recursos Do Pro RS É o FAC de Cultura Fundo de Apoio à Cultura E ele já iniciou Ele prevê Dois cabarés O Cabaré da Mulher Braba Que aconteceu no mês passado Lá na Zona Cultural E estreamos agora Na quarta-feira O Cabaré do Amor Rasgado Ainda com relação ao projeto Ele prevê oficinas Que vão juntar Um grupo de pessoas Que vão participar Das duas primeiras apresentações Do Cabaré do Amor Rasgado E a nossa ideia A nossa vontade É falar sobre amor Em tempos que a gente Está vivendo ódio E tanta disputa E briga E narrativa Enfim Tudo isso que a gente já sabe Celebrar o amor As muitas formas de amar Amor romântico Amor fraternal Amor pelas pessoas Que tu é amiga Amor pelo que tu faz A gente acha que isso é importante E é uma forma De buscar outras formas De existir Achar brechas Achar espaços Então a gente celebra O que a gente Acredita que é o que pode Nos levar além Que é o que a gente pode Se manter Que é o que faz Que a gente ainda esteja aqui Fazendo o que a gente faz E pensando justamente Nessa ideia De pensar Como fazer isso E modos diferentes De uma maneira Que talvez não seja A melhor Que a gente tem visto Reprodução de tantas coisas Ruins O cabaré É um caminho Que já tem sido utilizado Para vocês Há um certo tempo Uns 15 anos Uns 15 anos Muito importante falar O cabaré O cabaré do amor rasgado Ele é dirigido Pela Patrícia Fagundes E a companhia E a companhia rústica Já experimenta Essa forma De linguagem Há uns 15 anos Como tu bem falou E o que seria Esse cabaré A gente está vendo Algumas imagens Inclusive ali É uma junção De teatro De circo De dança De música Ao vivo E que nesse junto Nesse montante De números A gente vai falar Sobre essas maneiras De amar Que eu já comentei Aqui contigo Então essa ideia E também desse contato Com o público Então assim que as pessoas Chegam no espaço A gente já está por lá Circulando Conversando Aguardando o público Trocando uma ideia Acolhendo as pessoas Também fazendo um esquenta Para a apresentação Que vai acontecer Bom, sempre usando o amor Como um rasgo Nesse tecido social Por favor Por favor Para que a gente veja Algum sentido na vida Para que a gente siga além Para a gente reconhecer Se reconhecer como ser humano E que coletivamente E compartilhando A gente consegue modificar O que está acontecendo Sempre se pensando Se reconhecendo O que está fazendo De errado Para melhorar Nesse início de temporada A entrada franca Mas depois O espetáculo segue Até maio Isso? Isso Nós temos duas Apresentações gratuitas Amanhã Quarta-feira 20 Quinta 21 Senhas Com distribuição A partir das 19 horas E a partir De Sábado Sábado Domingo Depois Sexta Sábado Domingo Até o dia 7 de maio A gente segue em temporada Com apresentação Às 20 horas Esses ingressos Para amanhã E para depois Já estão esgotados Na plataforma Simpla Mas vão ter alguns ingressos Na hora E os ingressos Para as apresentações Com ingressos Estão disponíveis No Simpla Também Bom Ingressos antecipados Os ingressos Para quem quiser adquirir Comprá-los Estão lá no Simpla E para quem quiser Ir lá Direto Na Alberto Bins Número 900 Ali no Centro Histórico Também mais informações No arroba Zona Cultural Poa Juliana Obrigado pela tua presença Uma boa estreia para vocês Um bom espetáculo Uma boa temporada E até a próxima Muitíssimo obrigado Esperamos todas Todes e todos lá Para assistir o Cabaré do Amor Rasgado Certo E o Estação Cultura Daqui a pouquinho Tem mais música Com o Marcelo Salgueiro E a gente conversa Sobre o show Da banda Amigos Leais Em homenagem a Luiz Wagner Que acontece amanhã Isso tudo Logo depois do intervalo Porque a gente Já volta Música 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 O Estação Cultura Está de volta Falando sobre Música Clássica A Orquestra Sinfônica De Porto Alegre Abre a partir de amanhã Oito da noite A série Quinta Clássica Uma série de quatro shows especiais O maestro Matheus Araújo E o trompetista Diogo Gomes São os convidados da orquestra Na primeira apresentação O concerto desta quinta-feira Tem dois temas Duas obras do século XIX De Johann Hummel E Franz Bervald Os ingressos estão disponíveis Na plataforma Simpla Ou no local A partir das três da tarde Para quem preferir assistir À distância Também haverá transmissão Ao vivo Pelo canal da OSPA No Youtube E o concerto Disponibiliza Medidas de acessibilidade Nós seguimos com música Agora aqui no estúdio Com o Marcelo Salgueiro Chega o Marcelo Bora Fazemos um som Que também é uma homenagem A dois músicos daqui do sul Que não estão mais conosco Mas são ícones E são representantes Referência para muita gente Para muito músico E eu sou um deles Os Wagner de Bedeu Zero para o Bedeu Só que deram zero para o Bedeu Lá no festival Lá no festival Foi lá no festival Lá no festival Lá no festival Que julgam musicas Foi lá no festival Lá no festival Lá no festival Que julgam musicas O Bedeu levou um samba Falava da esperança Falava da esperança de alguém A mulher do padeiro Lá da padaria A senhora padeira Diz Mas que bonito samba E a mulher do engenheiro Que constrói A senhora engenheira Diz Mas que bonito samba E a mulher do músico E a mulher do músico E a mulher do músico É música Música Alta sensibilidade Espirituosidade Alta sensibilidade Espirituosidade Só que deram zero Para o Bedeu Só que deram zero Deram zero Para o nego Para o Bedeu Só que deram zero Para o Bedeu Que nota é essa, negão Muito bem Amanhã 20 de abril A banda Amigos Leais Que acompanhou o cantor Compositor Instrumentista Arranjador Luiz Wagner Desde o início Da década De 80 Sobe ao palco Do Espaço Cultural 512 Para homenagear O guitareiro No dia do seu aniversário Luiz Wagner Nos deixou Em maio De 2021 Mas Sua obra Permanece Viva E celebrada Com alegria E boas vibrações Como o mestre Sempre curtia Salgueiro Diga o seguinte Seja bem-vindo Aqui ao Estação Cultura Prazer É um bom reméu A banda Amigos Leais Desde 80 Acompanhando O Wagner Com várias mudanças Mas Tu está Há algum tempo Já Permaneceu nessa banda E como é que vai ser Essa formação Como é que vai ser Esse show Primeiramente Eu queria dizer Que pra mim O que eu tenho De música Eu sempre digo Eu tive a oportunidade De aprender música E conviver Com o teu mestre Então realmente Eu não comecei Tocando Não Não era Dos Amigos Leais Desde os anos 80 Eu entrei Dos Amigos Leais Nos anos 96 A convite Também Sobre A formação Que eu participei Foi junto com O Rick Carvalho No Baixo Luiz Américo Na Batera E a gente Era aqui do Sul Fomos pra São Paulo Então a gente Começou Da nova formação Que o Wagner Já teve várias Formações O mais interessante É que ele sempre Manteve o nome Da banda de apoio Os Amigos Leais São a galera Que entra Então Cara Pra mim É É um orgulho E honra E gratidão Porque tudo Que eu sei De música E aprendi Eu dei O Valor Wagner E aos meus amigos Rick e Américo Porque por esse Tempo de convivência Moramos Quatro anos Em São Paulo Enfim E junto com o mestre Aprendendo Muita coisa Muito som Muita música E a arte De fazer música Saber fazer música Aprender a fazer música E o Wagner Tinha essa coisa De compartilhar Além de grande música Era um grande músico De estúdio Que gravou Muito generoso Gravou discos De A galera da Jovem Guarda Foi música de estúdio De todo mundo Produziu discos De muita gente Também E tinha essa coisa De dizer assim Faz assim Faz assado Então imagino muito Com vocês O quanto isso mudou O teu fazer musical É um gênio Por a gente Ter que estar falando Num programa Até se torna assim Para a gente contar Sentar Para contar Muitas histórias Para poder entender Um pouco De como funciona A cabeça de um gênio Da música Ao mesmo tempo Que ele podia ser generoso Ele também era muito duro Na cobrança Eu era o mais novo Eu era daquilo Que acordava de manhã Alô Marcelinho Está na hora De buscar o pão Era eu Mas também tive o privilégio De Umas histórias Engraçadas Tem tempo Para isso rapidamente Não é isso Tem umas histórias Assim que isso Eu me sinto um privilegiado Que era assim A galera A gente tocava Quatro horas por dia Todos os dias E se trabalhando E ensaiando Porque ele era Muito exigente Mas chegava No meio da madrugada Por mais que ele tocasse Dez horas por dia Ou cinco horas por dia Com a gente Conosco Ele Chegava na madrugada Na madrugada Três da manhã Ele acordava Assim Vinha uma inspiração Então ele sempre Tinha que participar Alguém Assim Então quando a gente Morava em Atibaia Ele via assim Acordava cada um na cama E todo mundo se fazia De dormindo E ele dizia assim Marcelinho Tu eu sei que não adianta Te fazer que está dormindo Vem Então eu levantava Das três A gente ficava Até às seis E aí quando Eu deitava Às sete Tinha que levantar Para buscar o pão E o leite Isso ele mostrando Coisas que estavam Na cabeça dele Mas só que eu aprendi A ver ele compondo Ele escrevendo músicas Que estão nos discos Coisas que eu vi Ele compondo Falar em discos O Matheus Mapa Que é um pesquisador E músico aqui da cidade Também trouxe alguns discos Bom Discos que tem músicas Que vão estar nesse show aí Dos Amigos Leais Canta Luiz Wagner Que acontece amanhã A partir das 20 horas Ali no Espaço Cultural 512 Na João Alfredo Número 512 Salgueiro Participações Como é que vai funcionar Muitas participações Como é que vai ter O Wagner fez muitos amigos Além dos Amigos Leais Como é que vai ser esse show Na realidade A gente armou esse show Não com o tempo Talvez assim Que a gente gostaria de fazer Mas eu quero agradecer Muito a Fernanda E a esposa dele E também ao Matheus Juntando com outra galera Que fazendo a parte de produção A gente vai ter de convidados Um outro mestre Que eu tenho maior admiração O maior respeito Marquinhos Farias Marco Farias Nos teclados Tem Leandro Aragão Na batera Tem Cauazambuja No baixo Tem também participando Luizinho Também no baixo Tem Algumas canjas Que estão vindo De última hora Como está surgindo hoje Vai vir também Paulo Dionísio Tem Gil Sou Nossa Tem uma galera Que ainda não está confirmada Mas que vai estar lá Agregando show E vai ser muito bacana Como sempre O Wagner sempre agregou Muita gente Então com certeza A obra dele também Segue agregando E influenciando Muita gente Então amigos Leais Canta Luiz Wagner Como eu falei 512 Amanhã A partir das 10 horas da noite A gente já pode ir chegando no bar Pessoal Toca um pouquinho mais tarde Mas vale a pena chegar cedo Vamos fazer o seguinte A gente encerra o Estação Cultura de hoje Com um pouco mais da música Do Luiz Wagner Aqui tocada Pelo Marcelo Salgueiro Amanhã A partir das 6 horas da tarde A gente está de volta Com mais um Estação Cultura inédito E hoje ainda A partir das 10 e meia da noite Tu tem a nossa reapresentação Não conseguiu pegar Em nenhum desses dois momentos Aí tu pode passar Ali no Youtube No canal da TVA no Youtube E conferir Um pouco mais desse programa Ou qualquer outro programa Aqui da casa Que tu queira ver Ou rever Certo? Ficamos com um pouco mais Da música Do Marcelo Salgueiro Tocando Luiz Wagner Quero agradecer A Estação Cultura A Tidão Mício Pela Por mais uma vez Um salve a todos Ok? Aguardo vocês lá Amanhã então Homenagem a Luiz Wagner 512 Tamo Juntas O tempo é curto Para falar desse homem Deixa todo mundo ter Salve Como vou deixar você Se eu te amo Como vou deixar você Menina Se eu te amo Sei Que minha vida anda errada É Que eu já deixei mil furos Mil mancadas Talvez esteja andando Em linhas tortas É Mas por enquanto Vou te amando É o que me importa Mas você também não é Rota principal E toda estrada tem final E toda estrada tem final E toda estrada tem final O que eu quero saber é Como vou deixar você Como vou deixar você Se eu te amo Se eu te amo Como vou deixar você Como vou deixar você Te amo Te amo Como vou deixar você Te amo Te adição não